Música The Voice Brasil, Ivan Barreto é o grande vencedor da última temporada Música Ivan Barreto, do time Lula Santos Música Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Integrante do time Lulu saiu campeão da 12ª edição Com performance de um dia de domingo Música Ivan Barreto é a nova voz do país O participante do time Lulu saiu campeão da 12ª edição Do The Voice Brasil No programa dessa quinta-feira Dia 28 As fases da semifinal e final Foram disputadas ao vivo No palco da atração Sob o comando de Fátima Bernardes Música Eu preciso te falar Te encontrar De encontrar De qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter